Atenção, assunto urgente e extremamente importante. Se você investe o seu dinheiro nas caixinhas do Nubank, muito provavelmente você está no prejuízo nesse momento. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo e o que você pode fazer. Pessoal, na sexta-feira passada, dia 13 de janeiro, eu comecei a receber uma enxurrada de comentários em um vídeo sobre o Nubank que eu tinha gravado no ano passado e as pessoas estavam falando o seguinte. Olha só, o Isaías disse, criei uma caixinha, coloquei R$ 1.100,00. Até então, estava rendendo normalmente. Porém, no dia de hoje, sexta-feira, notei que além de comer todo o meu rendimento, ainda fiquei com menos do que investir. Caiu para R$ 1.096,00. Sendo que não tirei nada e nem mexi, eu não sabia que tinha risco nesse investimento. E aí, mais de 40 pessoas seguiram respondendo. Aconteceu o mesmo comigo hoje, fiquei confusa sem entender. O Raí também queria saber. A Rafaela falou, estamos no mesmo barco, olhei hoje e perdi mais de R$ 12,00. O Ollison disse, eu tinha R$ 7.000,00, porém hoje percebi que perdi R$ 48,00. Gustavo, aconteceu comigo também, fiquei bobo, perdi quase 1% do que tinha investido. A Desirê também aconteceu comigo, me tiraram R$ 75,00 da minha caixinha. E por aí vai, dezenas de comentários de pessoas que estão com rentabilidade negativa, que perderam dinheiro investindo nas caixinhas do Nubank, que deveriam ser um investimento extremamente seguro e conservador. E uma das pessoas, o Raí, entrou em contato com o Nubank e o Nubank disse assim pra ele, sei que ver a rentabilidade negativa do seu investimento no aplicativo pode causar desconforto, mas vou te explicar por que isso acontece. E o Nubank explica que por trás das caixinhas existem fundos de investimento, esses fundos reinvestem os valores aplicados em outras categorias de investimentos e os ativos de renda fixa por trás das caixinhas podem variar de acordo com a marcação dos preços, aquela famosa marcação a mercado que eu explico pra vocês em muitos dos vídeos do canal. E esses preços variam de acordo com notícias e eventos do mercado. Sendo assim, é possível que o fundo passe por momentos de rentabilidade negativa, porém lembramos que o fundo por trás das caixinhas conta com estratégias de longo prazo que visam a minimizar o impacto de variações pontuais. E eu vou te explicar o que aconteceu afinal de contas. Quando você vai fazer o investimento nas caixinhas do Nubank, você tem duas opções. Ou você escolhe que o seu dinheiro seja investido em RDB com rentabilidade de 100% do CDI. O RDB é o recibo de depósito bancário. É um investimento muito semelhante ao CDB, certificado de depósito bancário. Então no RDB você está emprestando o seu dinheiro para o Nubank e ele vai render a 100% do CDI, que é um investimento muito seguro, muito conservador, muito bom inclusive pra reserva de emergência. Mas quando você cria uma caixinha, você tem também a opção de investir no fundo de investimento chamado NU Reserva Imediata, que é um fundo de investimento de renda fixa. Mas que o Nubank sempre anunciou que no longo prazo esse fundo teria a expectativa de ter uma rentabilidade acima de 100% do CDI. Porque ele investe em diversas categorias diferentes de investimentos de renda fixa, em títulos públicos federais e também em títulos de renda fixa privados, como as debêntures. E esse foi o grande problema. Porque entre as debêntures nas quais esse fundo investe, o fundo NU Reserva Imediata, estavam as debêntures das lojas americanas. E o que aconteceu com as americanas na semana passada? Ela anunciou um rombo de mais de 20 bilhões de reais na sua contabilidade. E obviamente, após esse anúncio, as ações das lojas americanas desabaram na Bolsa de Valores. E, consequentemente, as debêntures emitidas pelas lojas americanas também desabaram. Olha só, um dia após o rombo de 20 bilhões, debêntures das americanas são negociadas com desconto de até 60%. E com essa confusão toda, as lojas americanas, inclusive, entraram com uma ação judicial para não ter que pagar as suas dívidas durante um tempo. E a empresa, muito provavelmente, vai entrar com um pedido de recuperação judicial para evitar a sua falência. E é isso o que explica essa queda no fundo NU Reserva Imediata, que é uma das opções para você investir o seu dinheiro nas caixinhas do Nubank. Relembrando o que eu disse agora há pouco, quando você cria uma nova caixinha, o Nubank te dá duas opções, ou você coloca o seu dinheiro num RDB de 100% do CDI, que é o investimento mais seguro, que você está emprestando seu dinheiro para o Nubank, e ele vai te pagar 100% do CDI. E é um investimento adequado para a reserva de emergência. Mas a outra opção que o Nubank te dá quando você cria uma caixinha é esse fundo NU Reserva Imediata. E, inclusive, esse fundo é hoje o maior fundo do Brasil em número de cotistas. Olha só essa notícia aqui do Valor Invest. Fundo de renda fixa do Nubank se torna o maior do Brasil. Ele já conta com mais de 1,3 milhão de investidores. Ou seja, nesse momento, temos 1,3 milhão de pessoas que estão aí com esse prejuízo, ainda que temporário. E, inclusive, essa situação, esse prejuízo todo já está sendo noticiado pela mídia. Olha só essa notícia do O Globo. Com o papel das americanas na carteira, fundo do Nubank tem perda e revolta clientes. Situação muito complicada, né? Por se tratar de um fundo de renda fixa que tem, ou deveria ter, pelo menos, um risco bastante reduzido. Como o próprio Nubank anuncia no seu blog, o fundo no Reserva Imediata tem baixo risco em investimento a partir de R$1. E ele fala, esse é um fundo de investimento para quem não quer ter surpresas na hora de investir. Ele tem baixo risco, aplicação mínima de R$1, alta liquidez. Por que baixo risco? O Nubank explica. Pela natureza dos títulos que compõem o fundo, a maioria deles públicos ou privados de baixo risco de crédito, é esperada estabilidade ou pouca volatilidade do valor investido comparado com outros investimentos. Mas o Nubank também alerta sobre essas possíveis oscilações no fundo. Então, veja só, esses fundos estão sujeitos a movimentos do mercado financeiro. Ou seja, o rendimento deles pode oscilar por diferentes motivos, incluindo o mercado interno e desempenho de empresas específicas, que foi justamente o que aconteceu aqui com esse problema com as lojas americanas. Eram debêntures consideradas seguras até, mas com esse rombo fiscal que foi descoberto e que ainda está sob investigação, não se sabe ainda exatamente como que isso tudo aconteceu, quem que foi o culpado por essa situação, por que a auditoria independente não conseguiu identificar essa situação, enfim, está tudo sob investigação ainda. Mas é fato que essa derrocada nas ações das americanas afetou inúmeros investimentos e, inclusive, aqui por tabela, o fundo no reserva imediata do Nubank. Agora, o que fazer se você tem dinheiro nesse fundo? Como é um fundo que tem um objetivo de mais longo prazo, o ideal, a princípio, seria manter o dinheiro lá para aguardar uma recuperação no valor dessas debêntures das lojas americanas. E é claro que não é possível saber com certeza o que vai acontecer daqui pra frente, se essas debêntures vão se desvalorizar ainda mais. E, obviamente, isso que eu estou falando aqui não é uma recomendação para você vender ou manter os seus investimentos no Nubank, reserva imediata. Mas eu, particularmente, se eu tivesse dinheiro investido nesse fundo, nesse momento, pelo menos, eu optaria por aguardar, deixar o dinheiro lá e esperar uma provável recuperação aí no longo prazo. Agora, pra quem realmente precisa sacar esse dinheiro pra usar, infelizmente, não tem muito o que fazer nesse momento por conta desse prejuízo. Então, vamos torcer para que a situação nas lojas americanas melhore, para que as debêntures se valorizem novamente, assim como as ações. E esses fundos ou outros investimentos que investiam nas debêntures ou nas ações das lojas americanas possam ter o seu valor recuperado. E se você quiser saber mais sobre investimentos de renda fixa e, principalmente, como investir o seu dinheiro com total segurança, onde você pode investir, de fato, o seu dinheiro para a reserva de emergência sem nenhum risco de perder dinheiro, eu te convido a participar do meu evento gratuito Investidor em 3 dias. Para você fazer a sua inscrição no evento, é só clicar no link que está aqui na descrição, colocar seu nome e e-mail e, na tela seguinte, você entra no nosso grupo de WhatsApp para receber todas as informações. O evento vai ser ao vivo nos dias 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 8 horas da noite. Eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro com total segurança para você não cair em armadilhas do mercado financeiro. E a primeira aula do evento, inclusive, é sobre isso, é sobre reserva de emergência, como investir em investimentos extremamente seguros, que você não vai ter nenhum tipo de surpresa negativa e que você vai ganhar mais do que a poupança. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, é totalmente gratuita. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna, desejo para você um forte abraço e até o próximo vídeo.